Oi, 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 concurseiro, concurseira, professora Helen Pereira do blog QuímicaParaConcursos.com E aí, como foi a prova ontem no dia 1 de outubro de 2017? Você prestou para o cargo de técnico de operação júnior? Então, eu resolvi todas as questões de química, as 15 questões, e agora eu estou muito curiosa para saber como que você foi, as questões que você errou. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ter o link para você ir lá num post do meu Facebook que eu fiz, onde eu tirei 15 fotos e coloquei nesse post. Cada foto tem uma questão de química desse concurso. E aí, eu quero que você clique no curtir nas fotos que você errou a questão, certo? Eu quero contabilizar até o dia 11 de outubro, às 8 da manhã, quantas fotos tiveram mais curtidas, cada foto tem uma questão de química. E as três fotos que tiverem mais curtidas, eu vou resolver a questão aqui no meu canal, sempre às quartas-feiras, às 8 da noite. Então, eu vou contabilizar a partir de hoje, começando então a resolução de uma questão no dia 11, às 8 da noite, depois no dia 18, às 8 da noite, e depois no dia 25, às 8 da noite. Eu vou colocar três questões que tiveram mais curtidas. Então, clica aqui embaixo na descrição, ou nos cards que eu vou colocar aqui também, nesse vídeo, e faz lá a sua curtida na foto que você achou que foi a questão... Achou não, né? Que foram as questões que você errou, tá? Eu quero saber quais foram as três questões que tiveram mais erros entre vocês que me seguem, beleza? Então, vou ficando por aqui. Se você é novo no meu canal, e você vai prestar algum concurso público que cai química, então se inscreve agora, clica no sininho para não perder os meus vídeos, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E é isso aí, gente. Vida que segue. Vamos continuar estudando para quem ainda não conseguiu, certo? Estudar até passar. Vamos lá. Tchau, um abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.